Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e hoje eu vou ensinar como instalar PyHole no Rasmapy. Tá, mas e aí, o que é esse PyHole? Na verdade, PyHole é um Adblock. Basicamente, ele vai bloquear todos os anúncios indesejados de alguns sites pré-definidos ou alguns domains que você colocar no seu Blocklist. Como que isso funciona? Basicamente, o Rasmapy vai ficar intermediador entre o DNS do Google, do CloudFair ou qualquer outro DNS que você estiver usando e o teu dispositivo. Então, o teu dispositivo vai fazer uma requisição de uma informação, ele vai passar por esse Rasmapy. O Rasmapy vai permitir que essa requisição volte a partir de suas definições. Se você bloqueou aquele site específico, então ele vai bloquear a informação que venha de volta. Bem resumido, o que isso significa? Você entra em um site e tem um monte de anúncios em tudo quanto é lugar e você não gosta disso. Desse jeito, com o PyHole instalado, todos os anúncios vão ser removidos e você não vai vê-los. Então, você consegue uma página mais clean, uma página mais limpa. Se você gostou dessa ideia, como sempre, deixe seu like antes de mais nada. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho. Deixe os comentários com sugestões dos próximos vídeos. E vamos lá que eu vou ensinar como fazer isso. Como sempre, nós vamos entrar no site oficial do PyHole, onde eu posso mostrar um pouco mais sobre esse aplicativo, esse programa. E desse jeito, você consegue ter uma noção do que eu estou falando. Vindo aqui no site oficial do PyHole, nós já temos algumas informações como suporte operacional. Então, onde que ele possa ser instalado. Você pode instalar ele diretamente no Docker, diretamente em qualquer outro sistema operacional ou no Raspberry Pi. No nosso caso, nós vamos instalar no Raspberry Pi. Então, nós vamos seguir esse tipo de instalação. Mas antes, nós vamos continuar vendo o site. Nós vamos vir aqui na parte de instalação do PyHole, onde ele explica. Além do mais, ele fala que você tem que direcionar o seu DNS. Você pode configurar esse PyHole diretamente no seu dispositivo, modificando o DNS do seu celular, do seu computador. Ou você pode setar diretamente no seu roteador. Desse jeito, todos os dispositivos que você estiver conectado nesse teu roteador, ele vai utilizar o PyHole como adblock. Adblock ad everywhere. O que significa? Você pode utilizar uma VPN, tal como o OneGuard ou OpenVPN, conectar externamente na sua rede e utilizar o PyHole que está na sua rede para fazer esse adblock. Lembrando, quando você faz isso, a latência que você vai ter vai ser um pouco mais longa. Mas se você não estiver jogando alguma coisa que precisa de uma latência muito pequena, você nem vai sentir muita diferença. Às vezes você pode sentir um pouquinho, mas não vai ser muito. Essa parte do VPN eu vou tentar mostrar nos próximos vídeos, mas primeiro eu quero mostrar como funciona a instalação do PyHole. Depois eu vou tentar fazer mais instalações em cima disso. Voltando aqui, o tipo de instalação que nós vamos fazer vai ser no Rasmapy. Então, agora nós vamos fazer a instalação. Nós não vamos fazer a instalação no Docker, nós vamos fazer diretamente no Rasmapy. Então, nós vamos colocar install PyHole. Aqui tem algumas explicações de como fazer a instalação, mas o método que nós vamos utilizar vai ser essa do CUR, onde ele já tem todos os scripts para fazer a instalação. Então, vai ser uma instalação meio mais simplificada e mais fácil. Mas antes disso, no meu caso, eu tenho o OpenMediaVal instalado, então eu vou ter que modificar a port do meu OpenMediaVal. Caso contrário, vai dar conflito. Então, nós vamos abrir o nosso OpenMediaVal. Vamos vir aqui na parte de geral e nós vamos ter que trocar a porta. Vamos trocar pela porta 81. Se eu deixar a porta 80 para o OpenMediaVal, quando a gente fizer a instalação do PyHole, ele vai dar conflito entre as portas. Se você não tiver o OpenMediaVal instalado no Rasmapy e você quiser fazer a instalação direta, então você não precisa modificar nenhuma porta. No meu caso, eu tenho o OpenMediaVal, então eu preciso modificar. Caso contrário, vai dar conflito. Então, tendo isso em mente, eu modifiquei para a porta 81 e vou apertar salvar e aplicar. Sim. Então, perfeito. Você sabe que deu certo, porque você tentou acessar a porta 81 e ele acessou o OpenMediaVal. Então, esse primeiro passo está feito. Tendo terminado esse primeiro passo, nós vamos voltar aqui e vamos copiar essa informação do CUR. Tendo que copiar essa informação, nós vamos abrir o nosso PuT, e vamos logar como o Py, e vamos começar a fazer a instalação. Aqui, como o Py, eu vou colar esse comando anteriormente copiado e vou colocar run. Essa primeira instalação, ele pode demorar alguns minutinhos, então ele vai fazer uma verificação, se você tem o privilégio, se tem todos os pacotes necessários atualizados. Após isso, ele vai fazer a instalação. Então, vamos esperar alguns minutinhos até ele aparecer os próximos etapas. Então, eu já pulei para essa tela, porque todas as informações anteriormente é só a verificação de pacotes, se o Raspberry Pi está atualizado, se tem tudo certo, se tem todos os arquivos necessários. Então, isso você não precisa prestar atenção, é só você esperar, quando aparecer essa tela, que daí você vai começar a ter o teu input. Então, nós vamos agora começar a fazer a configuração. Nós vamos apertar Enter. Então, aqui ele já fala que o aplicativo é free e open source. Então, não vai custar absolutamente nada para você. Se você gostou e quer fazer uma doação, ele sugere você fazer a doação nesse site. Mas vamos continuar agora. Agora ele comenta que você deve ter um IP estático. No meu caso, eu deixo já o IP estático. Se você não deixou um IP estático, eu sugiro você deixar, tanto no seu roteador ou como no seu dispositivo. Assim, se por acaso o teu IP mudar, ele não vai perder todas as configurações que você já fez. A mesma coisa é importante para o OpenMediaVal, porque se o teu IP mudar do OpenMediaVal, você pode perder as configurações do OpenMediaVal e vamos tentar evitar isso. Tendo isso, nós vamos apertar Enter e daí ele pede qual tipo de DNS que você gosta de usar. Eu gosto de usar o DNS CloudFare. Então, nós vamos vir aqui na parte de CloudFare e vamos dar Enter. Agora ele sugere para você adicionar uma lista de domínios que vai ser bloqueado. Se você quiser, você pode deletar mais para frente, mas nesse momento nós vamos deixar essa lista e vamos acrescentar mais listas posteriormente. Então, nós vamos dar Enter. Agora ele pede qual tipo de protocolo que você quer configurar. No meu caso, eu vou configurar o protocolo IPv4. Então, nós vamos deixar esse IPv4. Se você quiser fazer o protocolo IPv6, você pode, mas eu sugiro você fazer o IPv4. É menos complicações para você. Agora ele confirma que o teu IP está estático e o teu IP estático vai ser esse. No meu caso, vai ser 192.68.238. E o gateway, que seria o IP do meu roteador, vai ser 0.1.1 final desses aí. Está tudo certo. Então, eu vou apertar Enter. Ele fala que você deve deixar o IP estático. Caso contrário, ele pode dar conflito. Agora, ele fala que o teu IPv6 vai ser esse. Então, nós não precisamos se incorporar com essa parte. Então, eu vou dar Enter de volta. Agora, ele sugere você fazer a instalação do App Admin Interface. Eu sugiro você fazer essa instalação porque vai simplificar muito a tua vida, tanto para adicionar uma nota da lista ou para monitorar todas as informações ou todos os sites que foram bloqueados. Então, eu sugiro você fazer isso se você não quer fazer todos esses comandos através de pronto comando. Nós vamos apertar Sim. Então, nós vamos apertar OK. Ele sugere a instalação de um outro aplicativo. Nós vamos apertar Sim, do mesmo jeito. que ele fala se ele quer que guarde os logs, se eu vou querer que guarde todas as informações. Agora, ele oferece o modo privacidade. Eu não sei qual das opções que eu devo escolher. Então, eu vou abrir esse site que ele sugeriu e nós vamos ver. Aqui no modo privacidade, ele vai ter vários levels, entre o level 0 até o level 3. Aqui no caso do level 0, ele vai mostrar todas as informações para você. Se por acaso você que não quer que mostre os sites mais acessados ou os ads que são mais bloqueados, nós vamos colocar como High Domain. Se você não quer ainda que nem o cliente apareça como informações na tabela final, nós vamos colocar como Add Domains and Client. E se por acaso você não quer que apareça nenhuma informação para você, nada de estatística, nós vamos deixar com Anonymous Mod. Como eu quero mostrar o máximo de estatística possível, nós vamos deixar com o level 0. Então, nós vamos vir aqui. Então, nós vamos voltar ao nosso puto e nós vamos deixar Show Everything. E agora ele vai começar a fazer a instalação. após essa instalação, nós vamos verificar os nossos próximos passos. Demorou até que enfim chegou. Ele falou que a instalação foi feita com sucesso. Eu sugiro você copiar essas informações que ele oferece para você. Caso contrário, você não vai ter elas mais para frente. Então, tendo copiado elas, nós sabemos que o nosso IPv4 vai ser 192.68.1.238. Nosso IPv6 vai ser esse aqui. Como eu falei anteriormente, é melhor você configurar utilizando o IPv4, porque o IPv6 vai ser bem mais complicado de memorizar. Para nós acessar o nosso PyHole, nós vamos ter que utilizar esse IP. E a senha que nós vamos estar utilizando vai ser essa aqui. Então, eu já vou copiar ela. Nós vamos dar Enter agora. E a instalação foi feita com sucesso. E agora nós vamos começar a fazer as configurações do PyHole. Nós vamos abrir o nosso WebAdmin. Se nós abrir o nosso IP, ele já vai falar que você está tentando acessar como administrador. Então, nós vamos clicar nesse link. E ele já aparece como admin. Aqui, ele fala que tem zero clientes conectados. Domains Block List tem 80.587. Então, esse que vai ser o Standard. Que já vem daquela lista de domínios que nós tínhamos importado na instalação. Vamos apertar agora em Login. E agora nós vamos utilizar aquela senha anteriormente oferecida. Nós vamos apertar em Login. Aqui em Login, nós estamos utilizando o nosso Host como Rasmapy. Nós temos zero clientes instalado. Nós vamos agora tentar adicionar mais listas para tentar aumentar essa quantidade de listas de adblocks. Eu, como sempre, gosto de usar esse de Firebug. Na qual tem uma lista grande de sites bloqueados. E essa lista sempre sofre atualizações. Então, nós vamos vir aqui na parte de... Nós vamos vir na parte de uma lista e os links. Yes, por que não, né? Se a gente abrir esse link, ele já apareceu todas as links que vão ser bloqueados ou todas as sites que vão ser bloqueados. Desse jeito, nós vamos copiar esse link e vamos voltar agora ao nosso Rasmapy. Nós vamos vir aqui na parte de Group Management. Add List. E nós vamos colar essa lista anteriormente copiada na parte de Address. E nós podemos colocar um comentário. No meu caso, eu vou colocar o comentário como Lista 1. E nós vamos apertar em Add. Como ele tinha falado anteriormente, essa lista já foi adicionada. E nós estamos adicionando essa nossa segunda lista. E eu posso adicionar quantas listas eu quiser. Eu posso voltar aqui no nosso Block List Challenge e escolher mais. Nós podemos escolher o segundo agora. Copiar a lista. E vamos vir aqui, vamos adicionar e colocar Lista 2. E vamos adicionando. E nós podemos ir adicionando quantas listas nós quiser. Mas lembrando, se você adicionar muita lista, ele pode começar a ter muitos sites a ser bloqueados. Assim, a latência vai aumentar para acessar alguns sites específicos. Mesmo assim, nós vamos adicionar essas aqui. Você pode adicionar quantas você quiser. E agora eu vou apertar em Lista Online. E vou clicar em Update. Assim, desse jeito, ele vai fazer o download dessa lista. Caso contrário, se você só adicionar a lista ali, ele não vai fazer o upload. E você não vai ter acesso a essas listas. Então, foi analisado na minha lista. Foi adicionado mais 326 domains. E agora está ativado. Desse jeito, eu tenho uma lista maior. Anteriormente, a lista era de 8.587. Agora, a lista é de 80.955. Então, aumentou já. Se a gente vir aqui na parte Dashboard, nós já temos a lista um pouco maior. Mas ainda não aparecendo mais estratégica. Como que nós fazemos para adicionar o nosso usuário? Eu vou mostrar algumas etapas. A primeira etapa que nós vamos fazer vai ser adicionar esse DNS diretamente no teu computador. Para fazer isso, nós vamos ter que abrir o nosso aplicativo de network, ou nossa conexão. Para fazer isso, nós vamos ter que abrir o nosso network connections. Nós vamos abrir o nosso network. Vamos vir aqui na parte de propriedades. Vamos vir na parte de IPv4. Propriedades. Use a following DNS. E eu coloco 192.68.1.1.238. Quando eu apertar, ok. E agora, ele já apareceu dois clientes. Se a gente vir aqui e verificar na parte de Dashboard, nós já temos o nosso cliente local e nosso cliente desktop. Como que nós provamos que realmente está bloqueando nossos anúncios? Nós vamos vir aqui na nossa página do Speedtest. E aqui, se a gente atualizar essa página, ele não apareceu nenhum anúncio. Então, isso significa que ele está bloqueando. Mas espera, se realmente tem anúncio nesse site? Sim, tem. Eu vou provar para vocês. Nós vamos vir aqui. Nós vamos apertar em propriedade. Vamos colocar protocolo. E vamos deixar automático. E agora, nós vamos atualizar essa página. E olha só o quanto que é anúncio que tem. Então, realmente bloqueou e funcionou. Mas tá. E como que eu faço para bloquear diretamente no meu roteador? Então, eu vou entrar no meu roteador e vou definir o meu DNS. Eu mostrei como fazer a instalação do DNS só no teu computador. Mas também você pode fazer a configuração do DNS diretamente no seu roteador. Se você vier na parte de One, onde você tem o DNS server, você pode adicionar o IP desse Raspbian Pi diretamente para o seu DNS. Desse jeito, o roteador vai utilizar o DNS do Raspbian Pi como intermédio para o DNS final do Cloudflare que nós configuramos. Tá. E realmente isso está funcionando? Agora nós vamos voltar aqui no nosso Raspbian Pi e vamos dar Enter. Aqui ele apareceu três clientes. Tem o cliente Getray, o cliente local e o cliente local. Mas só para provar que eu não estou utilizando o meu IPv4, eu vou vir aqui na parte de configuração, propriedades, IPv4 e ele está como automático. Então, como automático, nós vamos fechar isso. Nós vamos vir agora no nosso Speedtest e nós vamos rodar o nosso Speedtest e não apareceu nenhum anúncio na lateral. Só que nós vamos agora verificar como que ela tensa na nossa internet. Se a gente clicar Speedtest, ele vai aparecer o nosso ping como... No meu caso, a latência na minha internet é 2ms, então não modificou muita coisa. Além do mais, a minha internet está um pouco reduzida porque eu estou fazendo upload e download ao mesmo tempo. Então, ele vai aparecer um pouquinho menos. Provou que está funcionando e não apareceu nenhum anúncio na lateral. Nesse vídeo, eu fiz a instalação do Pyroll. Essa instalação do Pyroll é importante. No próximo vídeo, eu vou mostrar como utilizar o Pyroll através de uma VPN. Assim, desse jeito, você pode utilizar esse dispositivo fora da sua casa, tendo esse adblock instalado nisso. Se você está assistindo esse vídeo até agora, então significa que você deve ter gostado desse vídeo. Se você não deixou teu like ainda, não se esqueça de deixar seu like. Se você não gostou do vídeo, deixe seu dislike. se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e te vejo na próxima. Tchau!